Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha Esse é o primeiro vídeo que eu faço de resenha Eu espero que fique tudo bem Que dê certo E é um vídeo pra fazer uma resenha da base nova da Vult Que é a Ultimate Finish A Vult lançou essa base na Beauty Fair Mas demorou um pouquinho pra ver pras lojas E agora chegou e eu vim fazer a resenha pra vocês E falar qual é a diferença que eu achei Sobre essa aqui Que é a outra da Vult Que foi lançada anteriormente Que é o efeito mate E na minha primeira opinião Eu vou dizer que eu achei que essa aqui Ela é realmente uma versão melhorada Apesar dessa aqui ser muito boa Essa aqui também Essa superou as minhas expectativas E vocês vão ver na resenha Eu vou passar pra vocês verem Eu achei que ela tem uma cobertura maravilhosa Ela é um pouquinho mais grossa do que a outra Eu vou mostrar pra vocês também Mas eu adorei o efeito dela E a gente vai fazendo aí Vocês vão ver a diferença Quando eu passar e a cobertura que ela dá Aí eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem Eu tô com a minha pele limpa Tá vendo, ó? Não tem nada Eu não passei nenhum produto A pele tá limpinha Tá vendo, ó? Dá pra ver as manchinhas Dá pra ver perebinha aqui Dá pra ver perebinha aqui As olheiras, né? Pra variar Tá? Então eu não passei nada A pele tá limpinha Eu acabei de lavar Então eu vou passar só a base Pra vocês verem como fica E qual é a cobertura dela Tá bom? Então vamos lá Ela tem uma... Ela é um pouco mais grossa Mais firme do que a outra A outra é um pouco mais líquida Ela é um pouquinho mais grossa Eu coloquei um pouquinho aqui, ó Tá vendo? E ela é um pouquinho mais... Mais firme do que a anterior Então eu peguei um pincel Kabuki Tá? Esse aqui é o W115 da Macrylan E aí eu vou dando batidinhas Vendo, ó No rosto E já espalhando Ela não é difícil de espalhar Só que ela é mais... Por ela ser mais espessa Então você tem que espalhar um pouquinho mais rápido Você não pode ficar, tipo... Demorando pra espalhar Porque senão ela já vai... Já vai secando já na pele Entendeu? Então é melhor que você espalhe De uma forma um pouco mais rápida Eu vou fazer só a metade do rosto Pra vocês verem a diferença que ela dá Nessa base aqui A minha é a número 02 Nessa nova Na anterior A minha era o número 04 Pra uma cobertura Um pouco Eu gosto de uma cobertura assim Mais... Mais perfeita Então você põe um pouquinho mais de produto Né? Mas ela tem uma cobertura super boa E o efeito dela é muito bonito na pele Eu gostei bastante Confesso que eu gostei mais dessa Do que da versão anterior Apesar da versão anterior ser muito boa também Tem resenha no blog Eu vou deixar o link pra vocês Nesse post aqui Pra você no post Lá no blog No post da resenha Da... Da efeito mate E dessa aqui Olha, gente Fiz só a metade do rosto Ó Olha a diferença Fazer um pouquinho pra baixo Outra coisa que as meninas reclamavam Eu vi bastante reclamação da base anterior É que quando eu chegava perto dos olhos Dava um pouco de ardência Eu não tive esse problema com a base anterior E agora com essa eu também não tive problema nenhum Então, assim Eu já usei Já testei pra ver E eu não tive problema nenhum Então, eu acredito que isso Algumas pessoas Teve Teve problema Mas não foi o meu caso Entendeu? Não foi o caso Eu não tive irritação nenhuma Com essa Com essa base Nenhuma Nenhuma Com a anterior E muito menos com essa É... O que você deve Prestar atenção Nessa Nessa base Que eu já falei É a cor Tá? Porque a minha da anterior Era número 04 E a dessa aqui É a minha Número 02 Pra ser o mesmo tom Entendeu? Então, assim É... Eu achei Que eles Eles deram uma mudada Porque eles fizeram Nessa nova base Eles fizeram pra Pele negra também Pra pele negra Então, eles mudaram Os números Das Das bases Tá vendo? Ó Mas colocando aqui Bem de pertinho Ó Tá vendo a cor? É a mesma Só que Na nova É 02 E na antiga A minha É 04 Então, é importante Quando você for Comprar Você testar Vai na loja Testa Não tenha medo Pede pra testar Porque é importante Você fazer isso Porque senão você Se você pegar o mesmo número Não vai bater com a cor Que você tinha antes Tá? Então, gente Eu apliquei de um lado Só pra vocês conseguirem Ver a diferença Tá vendo? Ó Olha aqui Minhas olheiras Ó Olha aqui Ela dá já Uma boa cobertura Tá vendo? Só a base Já dá uma boa cobertura Então, eu vou aplicar Do outro lado Vou aplicar Aplicar no rosto inteiro Agora Pra Pra vocês verem A diferença Por completo A outra base Ela rende mais Do que essa Talvez seja Porque ela Seja mais fácil De De Aplicar Então, você não tem Que colocar Tanto O produto Quanto Quanto Essa aqui Mas eu achei Que a outra Rende mais Mas de qualquer forma O custo-benefício Dessa base Eu acho que vale a pena Porque é uma base Que custa R$29 Não é uma base Cara Ela vem com Quantos ml? Ela vem Ela vem com 26 ml E é uma base Que vai durar Um tempo bom Né? E é uma base Super boa Assim Que eu acredito Realmente Que vale a pena Em questão De durabilidade Eu fiquei com ela Eu fiz o teste Antes de Fazer a resenha Eu fiquei com ela O dia todo E ela Quando eu fui tirar A noite Eu ainda tinha a base É lógico Que tem alguns lugares Que vai derretendo Que nem por exemplo Aqui no nariz Na boca Onde você acaba Comendo E passa o papel Ela vai saindo E aqui no nariz Sempre sai Porque como Eu sempre coço o nariz Tenho renite Acabo sempre coçando Muito o nariz Então aqui É o lugar Que sempre Sai primeiro A base Não tem jeito Entendeu? Mas ela tem um efeito Super Assim Mate Ela fica Bem sequinha Na pele Eu acho Que assim Ela realmente Cumpre O Que ela promete É uma base Que tem uma boa Cobertura Sim Eu Realmente Acho que é uma base Que tem uma boa Cobertura Ó Ela Realmente Dá um Ela seca rápido Tá vendo? Ela seca super rápido Não fica Com aquele Com aquela Coisa grudando Na pele E eu vou esperar Mais um pouquinho E eu vou mostrar Pra vocês O teste De transferência Pra vocês verem Tá? Vou pegar um Pedacinho De Paper Paper higiênico Pra vocês verem Que ela Assim Não transfere Muito Tá vendo? Na realidade Ela não Transferiu Nada Ó Nada Nada Ó Na testa Ela deu uma Manchadinha De nada Tá vendo? Ó Mas é Ó Nada Nada Absolutamente Nada Existe Tem base Que você passa Você quer ver Um teste Pra ver se a base Transfere Mesmo Pega a base Passa a base Põe o celular Assim ó Você vai ver Se o celular Sai tudo manchado É porque a base Transfere Pra caramba Viu? Mas ó Essa aqui ó Acabei de fazer Ó De novo Ó Ela não Transfere Não transfere Na minha opinião É uma base Super boa A Vult Mandou muito Bem É A outra base Deles Também é muito Boa E eu não sei Se eles vão Manter as duas No mercado Não sei Se eles vão Tirar do mercado Não vão tirar Mas a outra base É muito boa Mas na minha opinião É essa aqui Tá muito melhor Uma versão Muito melhorada E eu acho Que pelo custo-benefício Vale muito a pena Vocês comprarem Realmente Eu gostei A base Tá super aprovada Agora eu vou terminar A pele Pra vocês E eu já volto Peraí Esse é o resultado Final Com a Ó Com a pele finalizada Tá vendo ó A base É um espetáculo Vale a pena Ela é muito boa Vult Parabéns É muito bacana Ter um produto nacional Que tem uma Mega qualidade Sabe Eu fico muito contente Com isso mesmo Porque A gente sempre teve Que pagar o olho da cara Pra ter produto de qualidade E é muito bacana E é muito bacana Que vocês estão trabalhando Pra desenvolver Coisas legais Que estejam Em preços acessíveis E eu fico muito feliz Com isso E nosso bolso Agradece Né não gente É Esse é o resultado Da pele finalizada Tá vendo ó Dá um outro contexto É Eu finalizei Essa pele Desse jeito Porque eu também Já gravei o tutorial Desse Delineado Pra vocês Então eu já aproveitei Como eu já tava Com a pele feita E já aproveitei Pra fazer o tutorial Desse delineado Aqui pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Da resenha Se vocês gostaram Desse vídeo Dá um joinha Aqui pra divulgar O canal Eu vou ficar Muito agradecida Né Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau tchau